Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo aí o horário que você irá estar vendo mais esse vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos passar por mais um povoado aqui do estado de Goiás. Eu estou vindo aqui da GO 080 e entrei aqui pela GO 338, né? GO 338, isso mesmo. A GO 080 é aquela rodovia aqui nesse trecho que vem de Goianésia para Jaraguá ou vice-versa, né? Jaraguá BR 153 e vai sentido Goianésia também. Nesse caso, a direita ali depois do posto da polícia rodoviária estadual, você vai entrar aqui à direita, que é a GO 338 e eu estou falando do povoado de Goianópolis ou povoado de Malhador, né? Ou melhor, Goianópolis ou povoado de Malhador. Ah, Vilmar, mas Malhador por quê? Malhador quer dizer que é onde o gado malhava, né? Isso aí fazia muito sentido aí na época e ficou aí pelo nome de povoado de Malhador. Malhador está aqui no município de Pirinópolis, está distante de Pirinópolis, 40 quilômetros, vindo aqui pela GO 338. O povoado nasceu aí por volta de 1962 quando foi construída aí a primeira casa, né? Pela família Monteiro, chegando aqui na região por volta de 1950, vindo de Minas Gerais. Em 1962, construiu a primeira casa. Logo depois foi construída aí uma venda, né? Bem às margens aqui da estrada. Naquela época, a estrada que vinha de Goiânia para Goianésia, passava aqui pela região. Era toda estrada de chão, né? Aí começou essa venda aí e servia muito aí os viajantes, né? Os caminhoneiros, parava muito aqui no povoado e foi crescendo. Esse povoado aqui de Goianópolis. Região aqui de Pirinópolis, igual eu já mencionei. Região também das cachoeiras, né? Quando eu menciono aí região das cachoeiras, eu não estou falando aqui único e exclusivamente aqui do povoado de Malhador não, viu pessoal? Eu estou falando aqui da região de Pirinópolis. Engroba aí Pirinópolis, Corumbá de Goiás, região aqui de Vila Propício. Estou falando de toda esta região aqui, senão você vai entender errado ainda, né? Agora eu estou fazendo o sentido inverso, né? Eu entrei no povoado, vindo ali do lado da GO080, vindo do lado de Goianésia e agora estou fazendo o sentido inverso. Sentido inverso, eu estava vindo. Eu entrei aqui por quem vem aqui da GO080, vem do lado de Goianésia e indo sentido Pirinópolis. Agora eu estou retornando aqui nessa avenida principal, do lado de Pirinópolis e indo sentido rodovia GO080 ou sentido Goianésia, né? Ou povoado de Artulândia também. Agora por volta aí de 1 hora da tarde. Nesta época do ano, este horário, o sol está bem centralizado, está bem no meio do céu. E acaba batendo um pouco no para-brisa. E às vezes fica aquele reflexo, mas vamos tentar aí mostrar um pouquinho para vocês. O povoado aqui de Malhador tem por volta aí de 150 habitantes. Ah, Vilmar, mas como que você sabe que tem 150 habitantes? Isso aí foi uma estatística feita, que aparece aqui nos dados do município. Aparece aí que tem só 150 mil habitantes, mas eu acredito que talvez tenha mais, viu? O povoado não é tão pequeno não. Mas estamos passando aquilo que passaram para a gente, né? Essa região aqui é maravilhosa, igual eu já mencionei para vocês, né? Região aí que atrai muitos turistas. Aqui para o município de Pirinópolis. Você anda nessa rodovia aqui, quase sempre você vê aí as margens da estrada. Entrada para a cachoeira tal, né? Sempre aquele movimento, principalmente agora na época das férias. O movimento é grande. As pessoas sempre buscam aí. Refrescar aí nas águas, né? Frio aqui das cachoeiras, desta região aqui. E por sinal, são várias, né? Só no município de Pirinópolis parece que são 80 cachoeiras catalogadas, né? Então você não está entendendo. É muita coisa. Tem vaga aí para turista de todo canto aí do Goiás, do Brasil e do mundo, né? E o estado de Goiás é aquela manzona, sempre recebe pessoas aí de todos os lugares. Só lembrando que a região aqui tem uma boa infraestrutura, viu, pessoal? Para quem não conhece, tem uma boa infraestrutura. Eu não estou falando aqui único e exclusivamente do povoado, não, viu? Falo aqui da região que eu estou falando. Quando eu falo assim, eu estou mencionando Pirinópolis, mencionando muitos hotéis, fazendas que tem aqui as margens dos rios, onde localiza as cachoeiras. Isso que eu estou mencionando, viu? Não estou mencionando sobre o povoado, não. Aí depois aparece no comentário, né? Ah, mas você falou que o povoado é isso e tal, né? Não, não estou mencionando o povoado, estou mencionando sobre a parte turística da região aqui de Pirinópolis, no qual Goianópolis faz parte do município. Beleza, pessoal? Vou parar aqui na pracinha, né? Vamos parar aqui um pouquinho. Parando aqui um pouquinho, na pracinha aqui de Goianópolis, ou povoado de Malhador. Lugarzinho bem calmo, bem tranquilo e agradável, né? O clima aqui tem uma boa harmonia. Então, silêncio, não vê ninguém. Hoje eu estou gravando aqui em um sábado, né? Igual eu mencionei já, sábado aí por volta de mais ou menos uma hora da tarde. Esta pracinha aqui, com certeza deve ter marcado história aí na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que nascem em regiões assim, povoado, pequenas cidades, com o passar do tempo, elas vão procurando aí lugares maiores, né? Em busca de trabalho, em busca de ensino superiores, e vão deixando aí os seus pequenos localidades onde nasceram, né? Aí fica familiares, amigos, e com certeza aqui em Goianópolis, né? Não é diferente. Se você já viveu por aqui, né? Teve uma história aqui neste povoado, deixa aqui nos comentários, né? De repente você está em outra cidade aí, no estado do Brasil, né? Ou em outro país, de repente. Aí de repente você cai aqui neste vídeo, né? Foi um povoadinho de Malhador, né? Onde eu nasci e está a minha família ali. Fale para a gente sua história que você viveu por aqui. Neste pedacinho aqui do nosso Estadão de Goiás. Região aqui do Cerrado, né? Região do Cerrado brasileiro. Uma pracinha bem aconchegante. Muitas árvores. Um clima bem gostoso. O estado de Goiás, pessoal, para quem mora em outros estados, né? Ele é um estado bem... De clima bem agradável, né? Aqui não faz muito calor, mas também não faz muito frio. Tem aquele clima bem agradável. Nós estamos bem aqui na região do Paranáutico Central, né? E aqui também fica próximo de Brasília, pessoal. Não está muito longe de Brasília, não. Que é a capital federal, né? Aqui é o... Eu creio ser o salão de festa, né? Porque esses povoados sempre têm as suas festas dos padroeiros, né? E é onde eles fazem festa. Faz aquelas danças, né? As comidas típicas. Sempre tem um salão aí que é feito essas festas. E como são boas, né? Essas festas de interiores aí. Quem conhece sabe, né? Que eu estou falando, né? Entre elas, festa junina, festa de casamento, né? Várias festas aí durante o ano. Eu não sei qual a época da festa aqui do povoado, não. Quem souber, pode deixar nos comentários, né? Aqui a cantina aqui, né? Onde prepara as comidas. Tem as pias aí para lavar as vasilhas, né? Isso é muito bom. É o nosso interiorzão aqui do Brasil, né? Aqui também o curralzinho, igual eu menciono. Sempre contém os leilões, né? Da igreja. Os fazendeiros, aquelas pessoas da região, doam os animais, né? Sleiloa em prol aí da... Em prol aí da paróquia, né? Aqui a capelinha do povoado. Essa pedra aqui, né? Essas pedras aqui tradicionais aqui de Pirinópolis. Esse calçamento. E aqui a vista da pracinha. Ah, Vilmar, mas... Você fica mostrando a igreja católica, né? Você não mostrou lá a Assembleia de Deus, a Adventista, a Congregação. Pessoal, isso aqui é um cartão postal, né? Se no meio da praça tiver lá uma igreja Assembleia de Deus, eu vou mostrar ela. Se tiver lá um centro espírita, eu irei mostrar ele. Eu estou mostrando o cartão postal aqui do povoado. Que é aqui, essa capelinha, né? Aqui de Goianópolis. Aqui os banheiros, né? Os banheirinhos públicos. Muitas cidades aí, maiores, né? Nem tem banheiro público na praça. Mas aqui no povoado de Goianópolis, está aí, né? Banheiro feminino e banheiro masculino. Aqui tem a sombra, né? Aconchegante desses pés aí de mangueiras. Uma sombra bem agradável. Com a época de calor, hein? Tanto que pega bem, né? As galinhas estão correndo aí entre as folhas. Esse jeitinho de interior assim parece um jeitinho de roça, né, pessoal? É mais para fazenda, para sítio, para campo do que para cidade. Aqui as sombras aconchegantes, bem fresquinhas, o ar bem puro. E aqui a nossa direita, está aqui um gramado, né? A grama está bem judiadinha, porque eu creio que não deva estar molhando. O sol está um pouco forte nessa época do ano agora. Mas quando é o período de chuva, eu creio que deve ficar bem verdinho esse gramado aqui. é um campo de futebol, né? Muito obrigado a todos que estão chegando aqui no canal. Todos os dias chegam pessoas novas. Sejam todos muito bem-vindos. Sou grato a cada um de vocês que sempre está chegando aí no canal. Se você ainda não é inscrito, né? Clique lá em inscrever. E não esqueça de ativar aquele sininho de todas as notificações. Ah, Vilmar, mas por que o sininho? É porque você ativando o sininho, toda vez que eu subir um vídeo, você será notificado. Agora, se você só escrever e não ativar o sininho, de repente eu vou postar algum vídeo e você nem será avisado, né? Você não vai ficar sabendo. Então, por isso, clica lá no sininho de todas as notificações e assim que eu subir um vídeo aqui, você será o primeiro a ficar sabendo. Beleza, pessoal? Ah, e se você entrou também e não deixou aquele joinha, né? Deixe aquele positivo para a gente lá, pessoal. Ah, mas por que o joinha, né? O que vai significar isso aí? O dedinho para cima, aquele positivo joinha ou gostei, indica que você está gostando do nosso conteúdo. E assim o nosso vídeo terá mais relevância e será entregue aí para mais pessoas, né? Ele será recomendado. Ele vai aparecer para mais pessoas. E assim nós vamos estar crescendo e com certeza mostrando novos conteúdos para vocês. É assim, né? Me ajuda que eu te ajudo também. Beleza, pessoal? Gratidão a todos, né? Sempre estar presente com a gente aí. Sou muito grato a cada um de vocês. Agradeço de coração por você estar aí tirando o seu tempo, né? Ah, mas eu não gosto do seu trabalho. Beleza, né? Não é à toa que todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Se você não gosta, não entre. Não entre. Não, eu não gosto do jeito que esse que esse cara do canal aí conduz o vídeo que mostra, que fala, né? O cara fica repetindo as coisas. Eu não gosto. Beleza. respeito o seu gosto, né? Tem vários outros canais também para você ver, né? Agora, se você gostou, identificou com o nosso trabalho, beleza. Seja bem-vindo, né? É para você que estamos compartilhando esse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Gratidão a todos. Eu já estou indo aqui, né? Sentido Pirinópolis. Vou pegar aqui à esquerda deixando aqui esse povoado de Goianópolis ou povoado de Malhador. Já vamos seguindo aqui direto aqui pela GO 338. Hoje é sabadão e agora é época de férias, né? Muitos estão de férias aí. A galerinha que estuda aí, né? Está todo mundo de férias agora. De repente aquelas pessoas também que trabalham em uma empresa e saíram de férias agora. Oh, maravilha, né? Vamos aproveitar a vida. Vamos dar uma viajada. Se você não conhece essa região ainda, pessoal, venha conhecer. Venha conhecer aqui essa região aqui da Serra dos Pirineus. Você não está entendendo, viu? Daqui para Pirinópolis tem uma serra bonita aí do lado direito, do lado esquerdo, belas paisagens aqui do nosso Cerrado Brasileiro. É um lugarzinho bem agradável. Você vê também inúmeras casas antigas, né? Até nas margens aqui da rodovia você vê alguns casarões aí antigos aí já que marcaram época aqui na região de Pirinópolis. Que Deus abençoe aí, pessoal, grandemente a cada um de vocês, né? Que sempre está marcando presença com a gente. Eu não vou mencionar nome, não, porque eu vou fazer injustiça ainda, né? Que são centenas de pessoas que sempre estão marcando presença com a gente, deixando aquele positivo, deixando o seu comentário. Fale pra gente aí de onde você está vendo o nosso vídeo, né? Ah, Vilmar, eu estou vendo o seu vídeo aqui do interior de São Paulo. Não, estou vendo o vídeo aqui da Bahia, né? Fale pra gente aí. Temos o maior prazer, né? Satisfação de receber o seu comentário por aqui. Fique com a gente, teremos vídeos aí simples aqui no canal, né? A gente está aí passando por todas as cidades do estado de Goiás, cidades, povoados, distritos, né? Vilarejo, estamos compartilhando aí com cada um de vocês. Gratidão a todos, já estamos finalizando por aqui. Pra você que ficou até o finalzinho, muito obrigado, viu? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui!